E aí, galerinha, tudo certo? Vocês podem adivinhar aonde eu estou? Isso mesmo, na Supercom, que tá acontecendo aqui em Maceió nos dias 15 e 16 de setembro, ou seja, sábado e domingo agora. E eu tô aqui e já teve a apresentação do Calango e vai ter agora do Muca Muriçoca e amanhã vai ser o Júlio Cossiello, e aí? Vai dizer que você não queria estar aqui, né? Então vamos dar uma entradinha, vamos ver o que tá acontecendo lá dentro e vamos passar claro tudo pra vocês. Qual é a atração que você tá mais, assim, afim de ir assistir? Eu quero muito ver o youtuber Calango, tô muito ansiosa pra ver ele. E me divertir muito com meus amigos, né? Então manda um recado pra galera que vai de fora, ou não pode vir, ou como você, tipo, tá vindo pela primeira vez, tá vendo um evento, assim, grande pela primeira vez? Fala aí pra eles. Gente, podem vir que vale muito a pena, tá? E conta pra gente também como é que é fazer um cosplay. Qual foi a sua maior dificuldade? A minha dificuldade foi achar as peças certas da roupa, mas pra fazer um cosplay, assim, o meu primeiro cosplay foi um pouco mais simples, sabe? Espero fazer um cosplay bem mais elaborado daqui pra frente. Estar no cosplay, como é você ser o personagem? É muito legal me olhar no espelho e ver a personagem que eu mais amo, é muito bom. Eu tô aqui com o Taylan, ele é o rei e o líder do LARP. Eu vou perguntar pra ele aqui, conta pra gente como é trazer o LARP pros eventos, deixar o LARP de ser apenas uma coisa que as pessoas olhem, assim, vejam, ah, não vale tanto o quanto. Sendo que você mostra que é uma coisa que é levada a sério, que pode sim ser levada a sério nos eventos e pra várias outras coisas. Bom, tem muita gente que gosta e tal, conhece por alto, tem vergonha. Mas tem treino, tem um dia que falou de ir por causa de vergonha, porque o pessoal fica zoando e tal. Mas, tipo, tem campeonato em novembro, agora a gente vai pra Ceará, vai ter campeonato nordestino. Aí, tipo, a gente tá querendo trazer o pessoal novo, uma galera... Aí tá querendo trazer o pessoal novo, que já conhece, uma galera antiga, vai voltar. Tipo, sem conseguir ver, passar qualquer dia que tiver evento, tá cheio o LARP. Então, de cabeça consegue trazer essa galera. Sem contar com atividade física. Então, você já melhora, começa a trabalhar. Pode ver, sou gordo, mas tem resistência, velocidade, agilidade. Conta pra gente como é, assim, como você iniciou no LARP, como você conseguiu se tornar o rei do LARP. Bom, comecei, tem uns oito, nove anos. Foi no evento do Supercom também, que ainda foi na época do Vox ainda. Aí gostei e tal, um amigo meu falou, não, bora participar. Aí começou a vir e tal. Aí foi crescendo, começou a ter níveis. Aí foi crescendo, crescendo. Aí criei um grupo separado. Aí esse grupo agora é o líder, que é o Vermelho e Preto, que é o Nightwalkers. Antigamente era só Céu dos Dragões. Aí, tipo, só Céu dos Dragões saiu, aí a gente começou a assumir. Aí agora tá na frente, como o LARP é ele. E pra galera, assim, que como você disse, tem vergonha, tem aquela coisinha, fala pra eles, assim, o bom do LARP, pra eles virem fazer. No bom geral, é aquele negócio, você brincar com um amigo e tal. Questão de raiva, estresse, você vem, bate no amiguinho sem machucar, focar bem nessa parte. E se diverte. Qualquer dia que você for, de em casa, às vezes você pega as minhas lá, fica brincando com o irmão. Tem irmão pequeno meu que tá treinando, brincando também. Então, galera, já sabem, né? Quer vir treinar o LARP? Só eu vim aqui pro stand deles e treinar bastante. Quem sabe até também entrar num time aí e participar desse campeonato. Tem viagem nesse ano, daqui a dois anos tem outra viagem. Talvez ano que vem tem Recife, Bahia, todo ano chama a gente. Então, não é uma brincadeirinha sem futuro. Vai, vai viajar, vai treinar, tudo depende de você. Aí se quiser procurar a galerinha, LARP é ele, no estado de Alagoas, no Facebook. Tem o Instagram também, tá meio desatualizado, mas... Chegando no Facebook, eu procuro a Taylan Rocha, que sou eu. E tirar qualquer dúvida lá, a gente botar no grupo. Tem grupo do WhatsApp, Facebook, só procurar LARP AL. Eu tô aqui com o Vitor e a Catarina. Eles ainda não jogaram LARP. Mas o que é que levou vocês a gostar, a querer jogar esse jogo de LARP e tal? É claro, sem a parte de machucar um ao outro, né? Porque isso não machuca. É porque eu quero ver se eu sou melhor do que ela na luta. É isso. Na verdade, eu sempre gostei desse estilo de coisa. Principalmente porque agora eu posso mais parte. E o que é que vocês veem de bom aqui no Supercom? Vocês vieram ver quais atrações? O que é que vocês estão mais esperando? Eu queria muito ver o concurso de cosplay. E eu já acabei de ver o Kalango há um tempo atrás. E eu também vim jogar um pouco e quando o Liberal Just Dance, depois do torneio, eu queria dançar. Ver o Muca e ver o Kalango. E aí E aí Eu tô aqui com a Emily e o Disney e eles estavam jogando ali Bomberman que eu tava olhando. E aí, é a primeira vez que você joga? Sim, é a primeira vez. O que você achou do jogo? O jogo é tipo um clássico, né, que eu conheço, tem outros tipos de jogos também, como um Bomberman, mas tipo, é um clássico e foi muito bom relembrar. Você acha que é muito bom, assim, você ter tantos jogos atuais como tem o Just Dance e até PS3, PS4, eles colocarem jogos antigos pra, tipo, pessoas que talvez nunca jogaram ter essa oportunidade de se interessar mais por essa era de jogos antigos e tal? Sim, é importante até também pra conhecer, né, como os primeiros jogos, né, e tipo, o avanço tecnológico que teve até hoje em dia. Vocês jogavam junto, vocês jogaram junto aí? Sim, então. Quem ganhou? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, viu? E é a primeira vez que você vem no evento? Não, é a segunda vez. E aí, o que é que você tá achando de bom hoje, as atrações, o que é que você tá esperando? Pronto, então, eu tô esperando ser melhor que o ano passado, que a gente sempre cria uma expectativa a mais, então até agora o evento tá ótimo, os produtos das lojinhas, as atrações como o Muca, o Calango, então tá ótimo mesmo. E manda aquela notícia pra galera que infelizmente não pôde vir, ou talvez vá vir amanhã, e aí? Então, galera, olha, não percam, faço de tudo pra vir, se não conseguir ver esse ano, tem ano que vem, com certeza, bota o fé. E vejam esse vídeo no Nerd Tatuado. Então, Nerd Tatuado, se quer ir, curta, like. E eu tô aqui com o Calango, vocês devem conhecer esse menino lindo, maravilhoso. Calango, conta pra gente como é que você começou nessa vida de streaming, e, tipo assim, como é que foi mostrar pra a galera que, tipo, pô, eu tô aqui, eu tô crescendo e eu tô conquistando meu espaço. Ah, eu tava meio que entediado e procurando um desafio novo, sabe? Daí eu falei, aí já tinha uns amigos que já estavam nesse ano, tipo o Alan, o Felp, essa galera já tava fazendo, aí eu falei, ah, vou começar também. Aí eu comecei, e acabou dando bastante certo, e tá bastante legal até agora, eu acho. Pra galera que tá começando também, tipo, querer fazer stream, querer, sabe, essa vida de Twitch e tal, o que é que você dá uma dica aí pra eles? Ah, eu recomendo a pessoa ser ela mesma, não tentar forçar uma personalidade que às vezes ela não é, e fazer sempre bastante amigo. Bastante amigo que um ajuda a divulgar o outro, aí acaba dando certo. O que é que você tá achando do evento? Você já participou de outros eventos? Ah, eu já fui no, eu já fui no Supercom de Recife, foi o último que eu fui, eu fui acho que mês passado. Ah, foi bem legal também, essa daqui parece que tá um pouquinho menos cheio do que o de Recife, mas ainda tá muito cheio, tem muita gente. E eu gosto bastante de vir pra cá, é muito legal, tem tipo praia, eu gosto de praia. Você gosta, assim, o que é que você achou da galera, da recepção, como é que foi a sua apresentação? Felizmente eu cheguei um pouquinho, tá atrasada, e eu não consegui ver, conta aí. Ah, foi muito legal, foi muito legal. O pessoal é sempre meio divertido na hora de fazer pergunta. No Meet & Greet é sempre todo mundo fazendo piada, muito descontraído, o povo daqui. É muito legal, eu gosto muito daqui. Manda aí a sua rede social, seu street tweet e tudo aí. Ah, tweet é tweet.tv.calango, meu Instagram é calango, com quatro A's depois do L, e meu Twitter é calango também, só isso. Agora uma pergunta meio cabeluda, ou não, o que é que você acha das garotas que jogam, que querem fazer stream, porque querendo ou não hoje ainda tem aquele preconceito, aquela coisa, o que é que você acha? Eu acho bastante importante, na real, o cenário feminino tentar dar uma prevalecida, já está em tentativa, mas eu acho muito importante ter a tentativa das mulheres, porque elas fazem parte do cenário também, e infelizmente a luta contra o preconceito ainda é real e tem que acontecer, mas eu acho que ainda vai ter algum progresso legal ainda. Manda um recado pra galera aqui de Maceió, se você quer voltar, já deixa, calado. Ó, gente, eu vou voltar pra Maceió algum dia, e aí eu vou voltar pra cá, e é isso aí. Obrigada. E essa tatuagem que eu vi que você tem aí, é de que jogo? É de Chrono Trigger, é um joguinho de Super Nintendo. É um joguinho que é muito baseado em viagem no tempo e amizade, assim, é uma coisa que envolve muito... É o meu jogo favorito, na real, é a pessoa que tem que jogar pra ver a experiência completa do jogo. Esse jogo te marcou de alguma forma pra você, tipo, marcar ele também? Total, eu joguei muito quando eu era mais novo, aí ele me marcou, tipo, completamente, assim, quando eu terminei a primeira vez foi insano, e eu adoro esse jogo, é uma paixão de verdade, assim. Ok, obrigada. 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 E aí, galera, esse foi o primeiro dia da Supercom, que tá rolando aqui atrás do Muca, e já aconteceu o Calango. Não deixem de vir amanhã, porque vai ter o Júlio Cossiello, e a gente tá gravando tudo pra deixar vocês bem pertinho do evento. E não deixem, claro, de seguir o Nerd Tatuado, de mandar aquele like massa aí. Se vocês gostaram de mim aí, bota aí no comentário aí, vai que ele me contrata. E esse daí foi o Repórter por um Dia aqui da Lara, no Nerd Tatuado. Moça, passa sua cantada. Gata, eu não sou Harry Potter, mas por você, vou atrás da pedra do São Paulo. O que você achou da cantada? Você acha que essa cantada merece um selinho? É. Cara, sua esposa, seu marido, dá um selinho, o que vocês quiser. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti